Senhor, o senhor tá trabalhando aí, parabéns, hein, Domingão, né, tá limpando aí, né, olha só que legal, hein, parabéns, sucesso aí, parabéns aí, continue sempre assim, vamos limpar, tá bom, obrigado, fica com Deus. Que legal, olha só que o pessoal dá limpeza aqui, depois da feira aqui, hoje é domingo, né, teve feira, que legal, né, eles não param de arrumar, de limpar aqui não, né, olha só que legal, hein, porque aqui depois da feira já viu, né, como é que é o negócio, olha só, que legal, né, no campo sempre tem aqui a suidade, né, a limpeza, aqui, a higienização, olha só como é que fica isso aqui, ó, depois de um dia de feira, né, olha só que legal, hein, pois é, o pessoal trabalha mesmo, né, olha só como é que tá isso aqui, é xepa, né, tem aqui, ó, é xepa, parabéns, hein, olha só que legal, né, pois é, quando é pra elogiar a gente vai elogiando, né, pois é, bacana mesmo o trabalho dos lixeiros aqui do pessoal, né, da limpeza aqui de mucama, vamos lá, Eric TV é pra você, olha só, é muito trabalho, hein, vamos lá, vamos mostrando aqui, os pombinhos tão comendo aí, ó, né, qualquer coisa aí, ó, ô, 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 acompanhando a situação aqui em Mucambo, né? Olha só, aqui em frente à igreja, Nossa Senhora de Santana. Alô, Padre Luiz César, um beijotinho amanhã. Fim de feira é xepa, é limpeza aqui geral aqui em Mucambo.